Olá pessoas, voltei, eu sou Nadia Araújo e estou de volta para mais uma troca de ideias com vocês Hoje eu vou continuar a minha historinha daquela semana quando eu me casei Para quem não acompanhou os dois primeiros vídeos, o primeiro foi eu falando da embaixada E o segundo foi lá no local do casamento propriamente dito do civil Eu vou deixar aqui abaixo na descrição os links E hoje a gente vai para a parte após a saída lá do local do casamento no civil Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não sou muito chegada a festa, sabe? Para mim, festa, ela é meio que uma imposição indireta da sociedade no sentido de dar satisfação ao outro Tu faz festa, não é para tu, se tu és o aniversariante, o formando, a noiva ou sei lá, qualquer outra coisa que requer a festa A festa que tu dá não é para tu, tu dá a festa para os outros A noiva faz aquele casamentão e contrata aquele bifezão com aquele bolão, com festão Mas no dia do casamento a pobre da noiva quase não curte aquilo porque ela está morrendo, ela está cansada Porque há meses atrás ela tinha que estar correndo, só uma doida para organizar o casamento A pessoa está lá, a menina fez uns 15 anos dela, faz aquela festança de arromba A menina ainda tem que ir, que vai aproveitar a festa porque são os pais da menina quem organiza tudo Mas os pais da menina não vão aproveitar nada porque a festa foi para a menina, foi Mas foi também para dar satisfação na sociedade, para mostrar o que pode fazer e que tal Então eu nunca gostei de festa Não é que eu não goste, eu tenho minhas prioridades Se eu tivesse nascido na área rica da humanidade, aí eu fazia uma festa todo dia Mas como eu não nasci na área rica da sociedade, eu tenho que ter certas prioridades porque sabe como é que é O dinheiro é curto e não dá para fazer tudo o que quer Então eu nunca fui de exigir festa, tanto que quando eu completei meus 15 anos Ao invés de querer festa, eu preferi ir uma viagem Quando eu me formei, a mesma coisa, eu quero lá saber de festa, não, eu não quero festa Eu quero viagem E quando eu casei, a mesma coisa Muito antes de eu casar, que eu já tinha decidido que eu não ia querer festa de casamento Que o dinheiro que eu iria gastar em festa, em buffet, em bolo, em vestido e tal e tal Eu iria empregar em uma coisa para mim No caso, como eu gosto muito de viagem, seria viagem E assim foi quando eu decidi que eu ia para o Egito para casar Eu já fui certinha que eu não ia querer festa Aí eu conversei com o ex-marido Falei sobre essa questão Ele queria muito festa, porque a mãe dele era o sonho dela fazer festa Porque ele era o único filho de um homem Mas aí eu comecei a conversar Comecei a tentar convencê-lo de que fazer festa seria um gasto desnecessário Até porque ele também não era nenhum dono do petróleo E aí que ele acabou se convencendo E o que seria gasto? Em festa, a gente se organizou para fazer uma lua de mel Mais arrumadinha Que foi o que vocês acompanharam lá na minha lua de mel Atrapalhada nas Arápias A minha lua de mel foi em Alexandria Na época a gente morava no Cairo E aí passamos lá a lua de mel em Alexandria E falando em lua de mel Eu quero até abrir um parênteses aqui Quem acompanhou minha saia lá na lua de mel Pensa assim, poxa, ela teve uma lua de mel dos infernos Não foi assim também, minha gente A lua de mel teve um lado bom também Só que o que teve de lado bom São coisas que não interessa estar detalhando aqui Certo? E o que eu queria detalhar naquela saia lá da lua de mel Foi exatamente os contratempos O que ninguém espera para uma lua de mel Mas isso não quer dizer que a lua de mel foi só arma enchendo o saco não Teve duas boas também Fecha parênteses Então, já temos acertado que a gente ia passar a lua de mel em Alexandria E tal, que não ia ter festa Mas, mas Eu ainda assim Queria uma comemoração entre eu e ele No dia em si do casamento Porque a viagem para Alexandria Ela ficou uns dois dias depois Dois ou um, não lembro bem Do casamento lá no civil Aí fomos lá, casamos tudinho Quando a gente sai do local lá do casamento Aí eu pensei Bom, agora a gente vai para algum canto Para almoçar e tal Né, curtir aquela atmosfera De casados e tal Beleza Lembra que ele estava com dois amigos dele Que tinham sido as testemunhas do casamento Pronto Na minha santa inocência Eu imaginei assim Eu acho que ele vai deixar os amigos dele em algum lugar E a gente vai seguir para almoçar junto, né Aí tá Aí o primeiro amigo já ficou no meio do caminho Ótimo Aí daqui a pouco o segundo amigo Fomos andando e nada Do segundo amigo Sai de cena, né E eu pensei Mas como assim Será que isso é, né Tudo bem Até que Até que O ex-marido Começa a conversar com o amigo Combinando aonde que iria Almoçar E aí Eu digo Pela aí Quase que eu digo Faz meia volta Vamos voltar lá Num negócio que eu já quero Me divorciar Que bexiga é isso Aí o amigo dele Que não era tão sem noção Quanto o Ahmed Aí Falou o seguinte Não, deixa que ela escolhe Tu queres almoçar aonde? Aí eu já entendi Que o amigo Também iria para almoçar com a gente Como o amigo Era um cara muito legal Ele não era um sem noção Como o Ahmed Ele de fato era uma pessoa muito boa Muito bem-humorada E Eu tinha ido com a cara dele Então tá, né Tudo bem A minha intenção inicial era Almoçar só com o ex-marido Para curtir aquela atmosfera de casamento Mas Tudo bem Vamos dar um desconto O cara era gente boa Um amigo Vamos levar um amigo E aí Eu escolhi Onde a gente iria almoçar E eu queria saber como era Uma pizza hut Lá no Egito Não Eu não almocei em nenhum restaurante Pomposo Nem luxuoso Não Porque eu também não Eu não faço questão Para essas coisas Eu queria comer pizza E eu queria saber como era A pizza hut Lá no Egito E aí fomos para uma pizza hut E lá A gente comemorou Foi a primeira refeição Depois de civilmente casados E falei Não Não foi chato não Apesar de que Eu queria uma coisa mais Só eu e o ex-marido Mas o amigo dele Era gente boa Esse aí Eu dou um desconto para ele Ele foi Era gente boa Foi uma boa companhia Eu não tenho nada a que falar Contra ele não Mas É Claro que eu estranhei Essa coisa do ex-marido Essa necessidade Hoje né Anos Depois que os anos passaram Essa coisa de De não saber Separar O que é que é feito Em grupo E o que é que é feito No caso Só entre o casal Porque Pelo menos na minha mente brasileira Se eu vou lá casar Eu vou querer uma comemoração íntima E eu não estou falando disso aí Se eu estou pensando Não Tá Estou falando O povo da mentícia Não estou falando isso não Uma comemoração íntima No sentido de só estar Eu e ele Um jantar Comigo Com ele No almoço Somente eu e ele Mas não Foi lá Levou o amigo E eu vou de não né Que vocês acompanharam O desmantelho que foi Que levou O outro amigo dele Mala sem alça Que aquele ali Aff Aquilo ali foi Foi a treva Mas é isso E assim foi O meu primeiro dia Depois de Oficialmente Casado Muito obrigada Por ter assistido Até o final E vamos nessa Tem muita coisa ainda Que eu vou contar A vocês E pra quem Vive me pedindo Pra falar Como foi Que o casamento Acabou Por que acabou E como foi Por quem foi Por que foi E onde foi Como foi Minha gente É o seguinte Tem certas coisas Que a pessoa Não quer falar E é o caso Dessa questão Da separação Por enquanto Eu não quero falar Sobre esse tema Porque esse tema Em público Quem me conhece Fora do mundo virtual Sabe Todos os motivos Todos o que Por que Mas pra eu chegar Assim Pra uma rede social Falar Foi isso Eu ainda Não Não me sinto A vontade Pra falar Mas tenha paciência Tenha paciência Que qualquer dia Desse Eu vou Comentar a vocês O que foi Que o ex-marino Fez Ok Muito obrigada E até a próxima E até a próxima